como foi amanhã a história eu xinguei o gato todo até o dono cheguei aqui gente comi dois poucos que tinha aqui e ela achou que foi o gato não tinha honra com esse filho da lascou o saco desgraçou eu tô ladrão do saco ó mulher o povo tava aí eu fui comer não tinha dono não tinha nome e eu ainda falei ó o gato ainda rasgou a sacola do tele gente ó o gato aqui uma gata meu amor tá tá comendo igual uma monstra tô mesmo viu gente aqui tá vivendo isso aqui ó eu vou mudar já cada moriçoca não tá normal longe a gente já gastou uns quatro pacotes espalhinho aqui ó e não acaba moriçoca a gente não acaba mas os meus seguidores eu fui reclamar a moriçoca falou que feira de santana tava lastrada de moriçoca pior que aqui meu amor não tá não viu tá vindo de lá você é de feira de santana aqui pegar as moriçoca de vocês deixa aí viu não manda pra cá não é o que eu quero meus pães bora vou leva lá e compra vi ali no que a dona eu fui peguei eita luz a mel vendo isso eu condenei jesus o gato condenei falei miserável com meus dois pães vai buscar minha linda a senhora vai na beira da morte essa mulher dramática do jeito dramática e vai lá fazer aonde eu fiz foi claro que eu fiz uma mangueira do tamanho eu fiz isso aqui e fez a chuca sem querer a gente vai lá vai que tá todo ressecado eu consegui cagar cem dias eu fiz sete quanto ele me fez o mesmo é minha filha e também oxi um médico na beira da beira da morte não foi eu falei doutor senhor mesmo que vai fazer eita qual é a situação mãe de entrar uma mangueira entrando é né melhor entrar uma vaga eita mãe baixa astral porque uma mangueira dói ela chega secou então é foi não chega emagreceu seis quilos eu perdi melhor para mim né adriano para não tá com bucho desse tamanho tô nada eu tô ótima gente adriano come três quatro vezes no dia fase de crescimento fase de que só sou por lá de pra frente daqui onde você tá aí vai lá aqui Deus me livre efeito é doja gente vou falar vocês é real ainda vivendo isso aqui ó ó de palitinho a gente pega você poder descaqueiro aqui ó esses sims aí para matar a moriçoca não tá normal não gente é isso outra coisa que eu não consigo mais que eu não aguento mais comprar bairro gente isso aqui é 14 reais eu comprei uns 15 desse e não mata a moriçoca eu não sei mais o que fazer me dêem dicas do que fazer me falem aí meu quarto é infestado não é normal não e o que é felhas não tem que fazer não é felhas e aí uma hora dessa na porta dos outros eu falei o que me mostre provas eu falei uma coisa que eu mostro aqui tu é filha eu falei filha porque eu tava agoniada mas filha não é com lh é com r i aqui na novela só fica eu e a adriana não não quer assistir a mamãe na tela eu não me preocupo com essa mão se eu não me preocupo não eu não me preocupo não eu não gosto não eu odeio eu não me preocupo com essa mão 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 eu não me preocupo com essa mão